O mestrado, ele contribuiu de alguma forma para a tua atuação profissional, Juliana? Sim, muito. E eu já tive vários cargos dentro da procuradoria, né? Eu sou procuradora do município, mas ao longo da minha trajetória na procuradoria, eu já fui, por exemplo, eu já fui assessora jurídica e eu fazia a parte legislativa. E, especialmente na disciplina que eu estou tendo nesse trimestre, eu estou estudando legística. E hoje, estudando essa disciplina, eu consigo ver, é lógico, eu fazia o trabalho que eu fazia, eu fazia com muita dedicação, nunca tive nenhum problema. Mas a visão que eu tenho hoje, depois de estudar legística, eu acredito que eu faria um trabalho bem diferenciado nessa parte legislativa. E não só nessa disciplina, né? Na disciplina passada, foi filosofia. Quando, até já comentei isso com você, né, Alfredo? Que quando eu soube que a disciplina seria filosofia, eu falei, ai, não acredito, eu já não gostava de filosofia na faculdade. Agora eu vou ter que encarar filosofia no mestrado. Não quero, né? Porque eu achava um saco. E aí, a gente começou a ter aula de filosofia, só que o professor não trouxe os clássicos de filosofia pra gente. Nossa, ele abriu a nossa mente de um jeito. E trouxe autores mais modernos, coisas que a gente consegue aplicar mesmo no dia a dia. E a gente fazia altos debates na sala, trazia coisas do momento, trazia, foi, já tinha começado esse período de pandemia, e a gente discutia coisas que estavam acontecendo, e aplicando a filosofia. O professor, no final da disciplina, trouxe um caso prático pra gente aplicar a filosofia naquele caso, e escreva um artigo sobre isso. Então, foi uma disciplina muito legal, assim, um crescimento pessoal muito grande. E isso é legal, que a gente aplicando as disciplinas a um caso concreto, a um caso jurídico, a gente começa depois a pegar os processos, eu começo a ver os processos na prefeitura, eu consigo aplicar aquelas coisas que a gente aprendeu na disciplina nesses processos. É muito legal. A qualidade do trabalho melhora muito. Maravilha. É, já que a gente tá falando um pouco de disciplinas, né, entrou nesse tema aí, você comentou da disciplina de Law and Economics, com o professor Fernando Meneguin, que você tá cursando agora, aprendeu parte de legística e outros aspectos, e também a disciplina de filosofia, com o professor Tiago Ivodon, né, que você tinha feito anteriormente. Teve algum momento no mestrado que você, vamos pensar assim, teve uma discussão, alguma coisa de conhecimento que você falou assim, nossa, agora realmente eu consegui aprender algo bem mais aprofundado do que o que eu tinha de estudos anteriores, de pós-graduação lá do Censo e de graduação, etc. Ah, eu acredito que isso é um processo do começo ao fim. Eu já passei um pouco da metade do mestrado e a gente entra com uma cabeça. E a cada discussão que a gente tem com os colegas e ouvindo a opinião dos colegas, e o professor joga as questões para que a gente enfrente, entre naquele debate mesmo, sabe, discussões, opiniões opostas, para que a gente se desenvolva mesmo. E isso acontece a cada semana. Não dá para falar, ai não, naquele dia X, não, porque é toda semana que isso acontece. E isso eu acho muito legal. Obrigado. Obrigado.